Música Duas pessoas foram vítimas de disparo de arma de fogo nas últimas horas em Maringá. A dupla tentativa de homicídio aconteceu na Vila Vardelina, na rua Nair Jandira Pereira da Silva Luiz, durante esta noite. O atentado foi por volta das 22h30 desta quinta-feira, quando uma pessoa, segundo informações do sexo feminino, chegou na residência e passou fogo nos dois rapazes. Elton Henrique, 33 anos, e o outro que o nome está sendo apurado pela polícia, foram alvejados pelos projéteis. Elton levou dois tiros no peito e a outra vítima, um tiro no abdômen. O local segundo que foi repassado para a nossa equipe é um ponto muito complicado. Existe a informação de que pessoas utilizam a residência para uso de entorpecentes. Mas a bronca mesmo pode ter sido por motivo passional, com a mulher com ciúme da namorada, e isso que foi repassado para a nossa equipe, foi até o local tirar satisfações com um dos meninos que teria mexido com sua companheira e meteu bala. Esta informação também será checada pela polícia, é apenas uma notícia de bastidor. Esta pessoa que teria ouvido os disparos falou com a nossa equipe. Acompanhe. O pessoal escutou três tiros e não sabia quem que era, escutei um barulho de moto, foi bem alto. O estado de saúde dos rapazes inspirava cuidados devido à região atingida. Chegando lá, viam duas vítimas, foram necessárias duas ambulâncias básicas para o atendimento e o suporte médico devido à gravidade da lesão. Essa vítima que vocês conduziram aqui, no caso vocês, é a vítima mais grave com dois tiros no tórax? A princípio sim, foram encontradas duas perfurações na região do tórax, uma próxima ao externo e na outra na região do abdômen, sendo a vítima que inspirava mais cuidados. Doutor Márcio do Sabu também esteve presente nesta ocorrência devido à complexidade de riscos das vítimas. É positivo, chegamos ao local, é difícil visibilidade, duas vítimas com ferimento de arma de fogo, uma vítima com dois ferimentos em tórax e uma vítima com ferimento em região abdominal. As duas em estado muito grave com risco de vir a óbito. As duas em estado muito grave com risco de vir a óbito.